Na última sexta-feira, uma mulher de 23 anos foi atropelada por um Fiat Palio por volta das 19 horas e 50 minutos. Apesar do horário, o sol teria atrapalhado a visibilidade do motorista que alega não ter visto a moça. De acordo com testemunhas, a mulher estava na calçada quando cruzou a avenida fora da faixa de pedestre. O motorista conta que não enxergou por causa do sol. Bruna Bodner, de 23 anos, teve alguns ferimentos. Foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Santa Casa. Sim, houve um atropelamento aqui próximo da lanchonete do Gaúcho, aqui no Lar Paraná, onde um Fiat Palio estava em sentido Campo Morão a Goerê, quando uma moça foi atrapalhada pelo sol e ela cruzou na frente do veículo e ela foi atropelada, mas sem gravidade. E aí Apoio 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 Apoio